Banda Louro do Guamá, valeu louro da Banda Louro do Guamá! Banda Louro do Guamá, valeu louro da Banda Louro do Guamá! Sou do Norte, sou guerreiro, sou de Pérez do Pará, do açaí da Maniçó, do tacacá, terra de gente bonita, o meu povo é diferente! Um abraço aí para o João, a Raquel, o Álvaro e o Naldo! Estão curtindo com a gente hoje na gravação do DVD! Um abraço pra vocês! Banda Louro do Guamá! A Irmandade Brasil, Jamaica! Estão curtindo com a gente hoje! Um abraço, obrigado pela presença, galera! Sou de uma terra linda, terra muito boa, terra onde a gente escuta o sábio a cantar! Terra do Carimbó, terra da Marujada, terra da Vaquejada e do nosso Boi Bumbá! Sou da terra do Ganso, jogador do Santos, do Camisa 10, do time do Neymar! Sou da terra do Brega e das aparelhagens, aqui a tradição é nosso repá! Sou paraense, sou do Norte, sou guerreiro, sou de Bela e do Pará! Tua saída, Maniçó, do tacacá, terra de gente bonita, o meu povo é de fé! Recebe o mundo inteiro pro sírio de Nazaré! Sou paraense, sou do Norte, sou guerreiro, sou de Bela e do Pará! Tua saída, Maniçó, do tacacá, terra de gente bonita, o meu povo é de fé! Recebe o mundo inteiro pro sírio de Nazaré! Sou de Belém do Pará, numa saída mãe e sobe o tacacá, terra de gente bonita O Breno e a cometiva do Alain estão em peso hoje aqui no Tio Pureza